Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mateuso Shingeki no Kyojin, resumão, parte 5 Vamos ver então galera, tipo ele fez várias, acho que de todas as partes ele fez Se eu soubesse eu tinha trazido antes, se tiver alguma outra que é tão boa quanto essa Vocês me indiquem aí, ele talvez vai fazer agora em seguida da parte 6 também Não sei quanto tempo exatamente demora pra ele fazer Mas eu assisti um vídeo dele que foi muito engraçado e muito bom de ver Era a primeira vez que eu tava assistindo o vídeo do canal dele Então eu resolvi trazer mais aí pra gente assistir aqui juntos Se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal Já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações, não esquece de dar uma passada lá no site Coxinho, tá aí no primeiro link da descrição E sem mais enrolação, bora pro vídeo Fala pessoal, depois de 4 episódios finalmente chegamos aqui Em última parte do nosso resumão de gigantes pelados E é com muita alegria que vem aqui no começo do vídeo pra agradecer vocês Porque apesar de já esperar um bom resultado dessa série de Shigeki no Kyoji Ainda assim eu não esperava tanto apoio de vocês Que massa, mano, deve ter sido muito bom isso Vai sair graças ao apoio de vocês, velho Sério pessoal, muito obrigado Vocês me deram um baita presentão nesse final de ano Muito obrigado mesmo Mas chega de enrolação e vamos logo ao resumão Já tô empolgado, já, nem sei se vai ser tão bom Já vou falando no começo, hein É uma das melhores O ano é 2019 e Shigeki no Kyojin deixa as intrigas humanas de lado E volta com a fight de gigantes pelados Mas não foram só eles que voltaram não, meus amigos Pois a Lick de Horizon também voltou pra cantar a nova abertura Eu sou muito fã dessa banda quando o assunto é Shigeki no Kyojin Eu acho que ela é a única que combina com o Shigeki no Kyojin, velho E essa quinta abertura é muito fã Eu não conheço muitas bandas que cantam as músicas Eles irão selar os dois portões ali com o endurecimento de Titã Para só depois entrarem no distrito e eliminarem os Titãs que estiverem ali dentro O primeiro portão que será selado é o Externo Que foi tombado pela bicuda do Colossal Porém, lembrem que possivelmente o Lai e o Beiro Torto estão aí escondidos em algum lugar E conhecendo bem o histórico do nosso menino Tatakae Um possível sequestro já é quase uma certeza Por esse motivo o Eren me mandou mais de 100 membros da tropa de exploração usarem o seu capuz Pois dessa forma não terão como saber quem é o Eren de verdade E a propósito é o parabéns à equipe criativa da tropa de exploração Que finalmente desistiu de apelar para aquele plano genérico de disfarçar o Jean de Eren toda a santa temporada Já estava mais saturado que a piada do lado do lado, mano Bem, o Eren consegue se aproximar e selar o portão externo sem nenhuma dificuldade Ou seja, no fim, aquele plano lá de esconder os rostos se viu de porra nenhuma E só que do Zé que não tem inventado e tentar sequestrar o primeiro Eu achava que seria do F5 da temporada, mas eu não me dei de conta que não é Imagina se acontece dele Ô galera, consegui capturar o Eren Caralho Que é isso, foi muito fácil achar ele Vocês falaram que ele era um baixinho revoltado, mas não teve como confundir Opa, opa Bem, quando o Eren selar o portão externo Ele já se dirige para o portão interno Que caso você não lembre, foi tombado pelo titã encoraçado E falando nele Como esperado, eles nem imaginam que eu estou... Gente, eu acho que o Liner tá dentro da muraia, hein Vai tomar um fio, toma um fio da puta Sim, meus amigos, o Liner estava escondido dentro das muraias Mas graças ao Armin, que é um leitor assíduo da porra do mangá Eles acabam descobrindo onde ele estava Porém, assim que ele sai do buraco, o nosso Minho Beyblade parte pra cima com tudo E enfia as lâminas no pescoço do cara, velho Mas o Liner, sei lá como, transfere a consciência dele pro corpo e consegue ficar vivo Sim, o Liner sobreviveu a Mikasa e agora sobreviveu ao Levi Véi, até hoje eu não entendo como o Liner de... Como é que esse cara ainda tá vivo, velho? Logo após o Liner se transformar em encoraçado dentro do distrito Explica isso aqui, pessoal Quando eu falo que é dentro do distrito, é tipo dentro daquela cidadezinha morada, tá ligado? E quando eu falo que é fora, eu tô me referindo àquela área ali Ah, outra Sabe aquele povoadinho ali, certo? É só pra não ter confusão Fora do distrito, o Titã Bersial surge juntamente com o exército de dezenas de titãs irracionais ali Ele sela o portão inferior ali, arremessando uma pedra gigante E nisso fica nítido que eles desejavam que o Eren selasse os portões mesmo Pois agora os cavalos que são os únicos meios de transporte seguro pra fugir dos titãs, né? Estão do lado de fora do distrito E tendo de um lado o Titã Bersial com seu exército E do outro esse titã encoraçado Só resta uma alternativa para os nossos protagonistas A guerra, meus amigos Mas já tava na guerra, né? Enquanto de um lado o Liner começa a escalar o mural em direção à tropa de exploração Do outro o Titã Bersial manda os titãs mais baixos ali em direção ao fundo do vilarejo Onde estão os cavalos ali pra capotar os coitados dos irmãos do Jean ali Pô, pisaneiros Com o avanço de um viagem, separa a tropa de exploração em dois grupos O primeiro irá ficar encarregado de derrotar os titãs e defender os cavalos do lado de fora, né? E o segundo, que é composto pelo esquadrão do Levi e da Han Ficará encarregado de derrotar o titã encoraçado Avante, saca... Levi, tá indo pra onde? Ué, não é pra ele derrotar o titã encoraçado? Eu falei esquadrão do Levi, não disse que você ia junto? Tu vai cuidar do macaco lá, hein? Mas o encoraçado tá aqui pertinho, véi É só ir e meter uma lança pra... A temporada só tem 10 episódios e você já quer diminuir pra 2? Bem, o Eren sentou só no titã e começa uma fight ali contra o Liner Que parecia equilibrada para os dois lados Porém, só até quando a Han revela sua nova arma secreta, meus amigos A Lança Trovão, meus amigos Vulgo, comedor de rabo do encoraçado Depois de estudar pra caralho os PDFs ocultos da Polícia Militar do Interior A Han conseguiu criar um braço bazuca cheatado Nossa, cheatado E a coraça do titã do Liner, mano Eu fico imaginando como foi o dia que a Han chegou com essa ideia dessa arma aí pro pessoal lá da tropa Han, que ideia é essa aí que você teve? Essa é a Lança Trovão Uma arma mortal que consiste em um míssil que fica acoplado no suporte e nos braços E através de um dispositivo na mão se consegue lançar o míssil Resuma O Liner se fudeu É uma arma incrível Sim, só tem um problema A explosão dela é muito forte E se o membro da tropa não tomar cuidado Pode acabar morrendo com a explosão É, eu não acho uma boa não Essa arma aí pode acabar matando todos os equipos Aprovado As primeiras a usarem as lanças do trovão são a Hanji e a Mikasa E quando elas confirmam que podem estourar o Liner Eles deixam o louco na cabeça do Liner Porém, assim como na segunda temporada Como último recurso, ele apela pra o famoso Ah, não E o que tinha dentro daquele barril não era o Chaves, não, meus amigos Quem estava lá era ele Bem, fora do distrito as coisas não estão nem um pouco melhor Porque os novatos da tropa de exploração estão sofrendo Pra capotar uns titãs mó pequenos, velho, do tamanho deles Os novatos estão morrendo pros mínimos, mano O que diabos o Erwin estava pensando em mandar essa galera pra cá Olha a pedra Meus amigos, quando o titã bestial começa a massacrar todo mundo da linha de frente com as pedras, velho Essa cena dá uma agonia do caralho Ainda mais com a fumaça ficando vermelha por causa das pedras que a galera tá levando, velho Nossa, velho, nossa E como todos os soldados mais experientes estavam na linha de frente lutando contra os titãs, né Do lado de fora do distrito sobrou apenas o Erwin, Levi e os tapa-buraco que entraram na tropa Voltando pra dentro do distrito, o cenário não é muito diferente Pois quando o Beruto se transformou em Colossal, todos os figurantes foram pra vala, meus amigos Inclusive o Mobley foi um deles Ele é um dos personagens que eu mais gostava em Shigeki Ele arranja meio que se completar, sabe Então eu fiquei muito triste quando eu soube que o bichinho morre Descante em paz, soldado Mas não existe tempo para luto no campo de batalha, meus amigos O pessoal que tava com o Erwin conseguiu sobreviver à explosão do Colossal Já começa a pensar em um plano pra tentar evitar que o Beruto chegue até a moraia Só que o plano que eles pensam, eu tenho quase certeza que saiu da cabeça do conde, velho Porque o plano foi o Erwin tentar derrubar o Colossal O Erwin derrubar o Colossal E pra atingir a primeira parte do nosso resumão de Shigeki no Kyojin Deve lembrar qual é a skill mais OP do Titã Colossal, não é mesmo? Bateu, bateu, tá fora! Do lado de fora do Shinganshin, aquele vilarejo que ficava fora do distrito nem existe mais De tanta pedrada que o Titã Bestial já jogou, velho Só umas três últimas fileiras de casa protegem os cavalos e os novatos que estão ali com o Levi e o Erwin Ele vai, ele vai Bora ali no porão rapidinho Quê? Só pra olhar, por favor É rapidinho, rapidinho Erwin, primeiramente Vá tomar o seu piso Agora se junte com os novatos e parte em direção ao Bestial Eu cuido do macaco Mas... E o porão? Foda-se, você não vai ver não O Erwin então toma a decisão de partir juntamente com todos os membros da estante da tropa Em direção ao Bestial Só que lembre Isso é como caval... Aí, fodeu Cavalgar quando não consigo falar Não falo de jeito nenhum Isso é como caval... Isso é como caval... Isso é como ir rumando Direto para a morte Certa Pronto, agora foi A voz dele é assim mesmo, mano É muito maravilhosa A voz dele é assim mesmo, mano Bossa Sério que a Boss Fight tem uns caras de cavalo, velho? Finalmente eu vi Pera, por que a música do Boss não parou? Ixi Nossa, ligou o monstro O Levi de Lacerio Bestial, meus amigos Tem gente que ainda vem com um papo de Meia luta foi o Levi versus o Bestial Meu amigo, coloque a mão na consciência Isso não foi uma luta não Isso aí foi uma surra O Levi só não acaba com o Zack Porque a Titã Jag surge E sai vazada com ele em direção à Muraia Dentro de Xinganchina as coisas pioram Pois além do Titã Colossal estar se aproximando da Muraia Para onde ele jogou o Eren, né? Com a bicuda O Laina se regenerou e está indo na mesma direção Nisso o Armin cria um plano ali Enquanto todo mundo tenta derrotar o Laina O Armin e o Eren vão se encarregar de derrotar o Beirutorto Pessoal, desculpa aí por eu ter demorado muito Para pensar em um plano aqui Não esquenta, Armin Tá quentinho, tá quentinho Porém, graças ao sacrifício dele O nosso menino Tatakei consegue derrotar o Beirutorto Atacando ele pela nuca E graças a Ranji Que surge e mete uma lança trovão no queixo do Laina Fazendo ele quebrar a mandíbula dele, né? A Mikasa também consegue derrotar o outro Titã Sobreviva agora, seu filho da puta Mas que porra, Zayama? Bem, o Eren carregando o Beirutorto O Kotoko chega perto do nosso menino Carvãozinho Porém, surge ele A porra do Zeke Também Kotoko Em cima do Titã Jag Ele tem uma breve conversa ali com o Eren Onde dá a entender que o Zeke conhece o Grisha Mas quando o Zeke olha pra cima da muraia Nossa, tá ali Eu pensei que aí o Levi ia dar ali Logo, logo, um certo homem Saberá essa resposta É Naquele momento Zeke entendeu Que as muraias não eram pra proteger as mãos dos Titãs Mas sim proteger os Titãs Do demônio do gás infinito Nossa, cara, esse ele vai brilhar muito Dá seu gás, desgraça O macaco tá fugindo Nessa temporada é um estímulo Sim, o Arminho ainda tá vivo, meus amigos E tendo ali O menino Carvãozinho vivo O Levi com a serinha de Titã E um bifezinho colossal Já sabemos que a ser de Natal está formada Hoje não! O caixão do Arminho fica por minha conta, tá? Peraí, Capitão Bonfim vai usar primeiro Quer o caixão não? Nós crema Aproveita que o Beiro Torto já fez metade do serviço Você prometeu pro Arminho primeiro, Capitão? Para de agir como gado O Levi mudou a tropa de exploração Criou estratégias incríveis Ele sabe liderar as pessoas Iludi elas Mais do que baixo assinado Pediu nova temporada de anime Fez apostas certeiras Sem ter lido o mangá Mas o Armin caiu o mar, Capitão Perdemos Sim, o Armin tá sendo excolhido Pra tomar a injeção de Titãs E o Beiro Torto inventa de acordar Em que momento? Nham, nham Ai, meu Deus, ai, meu Deus Eu vou morrer É, meu amigo O pessoal tá ali Ô mina, tá quieto aqui por favor Pelos aos tempos Seu filho do diabo Com muitos sacrifícios e adeus A tropa de exploração Enfim vence os Titãs E agora finalmente Chega o momento de ir Para aquele lugar O porão Que não tinha lá O que é o inimigo? É, meu Deus, é uma pessoa que veio de fora das muralhas Sim, sabe aquele papo de o resto da humanidade vive dentro das murais? Era tudo balela. Na verdade aí a pará de servir como uma espécie de presídio lixão para os eudianos, tá ligado? E o que são os eudianos? Mateus. Eudianos são carinhosamente conhecidos como filhos do diabo. Eles são uma raça que de acordo com Marley, no passado conseguiram o poder dos titãs através de um pacto que um capeta fez com a mina chamada Mifritz. E ela foi a primeira titã. Nisso ela depois repartiu esse poder em nove e aí surgiram os nove titãs originais que a gente conhece, né? E aí a gente viu no anime. Que é o titã do lado do lado, azedo, da bicuda, duro, mulher, duende, macaco e jegue. Só faltando o titã Everson Zoyo para ser apresentado nessa próxima temporada. Bem, também de acordo com Marley, os eudianos se aproveitaram do poder dos titãs por muitas eras e saíram escravizando todos os povos e oprimindo quem não fosse eudiano. Só que após muita luta, Marley conseguiu roubar o poder de sete titãs e conseguiu derrubar o império eudiano. Sim, mas sabe pra que ele fez isso? Pra escravizar os eudianos e oprimir a raça deles. Como diria um filósofo contemporâneo, pimenta no cu dos outros é retrato. O rei baiano, quando foi lá pra Parades, pra criar as mulheres, né? Ele deixou mó galera ali em Marley. E essa galera vive dentro de uma zona de internamento, como se fossem animais ali. E é nessa zona que vivia o Grisha, mano. Bem, em suma, o Grisha vivia lá na sua infância e um certo dia ele levou a irmã dele pra ver um dirigível em um território que era proibido pra os eudianos. E devido a isso, ele acabou apanhando pra um soldado chamado Kruger e a irmã dele... Bem, vocês sabem o que aconteceu com ele, né? E o foda é quando o Grisha chega em casa e os pais ficam nem aí pra morte da irmã dele, mano. Só pra você ver o nível de doutrinação que Marley faz nos eudianos, mano. O Grisha cresce fingindo que concorda com os pais até que um certo dia, quando ele era mais velho, chega um cara e fala pra ele. Já ouviu falar da iniciativa eudianos? O Grisha entra pra um grupo secreto de eudianos que deseja derrubar o governo de Marley pra acabar com a opressão do seu povo. Esse grupo tem um informante dentro do governo de Marley que se intitula O Coruja. Esse informante afirma que pode derrubar o governo de Marley, mas pra isso eles terão que ir até aí a Parades para roubar o titã primordial que está com a família real de lá. Pois no passado eles tentarem entrar em contato com o rei das murais pra salvar o povo dele. Só que a resposta que veio de dentro das murais foi essa aí, ó. Eu quero dormir, porra! Mas de que adianta roubar o titã primordial se só a família real pode usar 100% do poder dele? É aí que entra a Dina Fritz, a última descendente da família real que ficou no continente de Marley. Última não, né? Porque o Grisha foi lá e... Tei! Casou com a Dina e teve um filho que se chama... Maruco! Sim, Maruco! Ah, não, a gente teve pra galera não parece nada. É irmão do Eren. Eles alistam o moleque no exército de Marley pra ser um dos candidatos a virar guerreiro de Marley e sabe o que são os guerreiros de Marley? São os Eldianos que herdam os titãs originais para lutarem por Marley. Facilmente os Eldianos tem todos os titãs nas mãos, porque nem Marleyano, nem povo nenhum que não seja Eldiano pode virar titã. Eles facilmente poderiam libertar o seu povo, porém a lavagem cerebral de Marley é braba mesmo, meus amigos. Lavagem cerebral de Marley, lembra disso? Marleyanos, deixando exposta toda facção que queria derrubar eles e nisso todos acabam sendo levados para Paradis. E como eu falei mais cedo, aí a Paradis serve como presídio. O baiano, quando foi pra Paradis, ele construiu muralhas com milhares de gigantes colossais. E aí ele disse, né? Se vocês mexerem comigo, eu vou mandar os titãs colossais pisarem em todo mundo. Só que passou o tempo pra caralho e os Marleyanos não só interferiram, como também vivem jogando Eldianos transformados em titãs irracionais lá dentro. E o rei nunca fez nada por quê? É Bahia, né pai? Bem lá em Paradis, todos que faziam parte da facção são jogados pra se transformar em titãs. E é nessa cena que descobrimos que alguns titãs lá da primeira temporada eram companheiros do Grisha, mano. Por exemplo, o titã Calmax que devorou o Eren era amigo do Grisha. Porém, nada se compara à revelação que a Dina Fritz lá é a titã sorridente que devorou a mãe do Eren, mano. Nisso chega o mesmo cara lá que deu a irmã do Grisha pra os cachorros. Ele tenta empurrar o coitado pra ser comido pelos titãs, mas aí chega o Kruger e empurra esse filho de uma puta pra ser devorado pelo titã. Sim, meus amigos, o Kruger era o Coruja esse tempo todo. Olhe com atenção, Grisha, pois é assim que se usa o poder do Shingeki no Kizhi. Bem, o Kruger mata todos os Marleyanos ali e diz que irá passar o titã de ataque dele para o Grisha. Pois todos que herdam titã original têm um prazo limite de apenas 30 anos de validade. E parece que ele já está no seu limite, parece que já estourou os 3 anos e já está um dia da validade, já está começando a ceder. Então o Grisha herda o titã de ataque, vem pra morar e o resto da história nós já sabemos bem como é. Bem, os membros da tropa retornam para as morais e são recebidos com uma grande festa. Queria muito saber a cara deles. Quando olharam pra cima da moraia e ficavam tipo, cadê? Cadê o resto do pessoal? Só tem 9 ali em cima. Bem, depois de contar toda essa história do Grisha para os seus superiores, todos os jornais começam a espalhar a verdadeira história das morais. Se passam alguns dias e eles são levados ali pra uma cerimônia onde eles vão receber medalhas da rainha matemática como homenagem por terem recuperado a moraia Maria. Caralho, eu mal posso esperar pra saber como vai ser a próxima temporada. Após ter limpado todos os titãs da moraia Maria, a tropa de exploração finalmente parte pra uma expedição fora das morais. Para finalmente conhecerem ele. Essa cena mistura muitos sentimentos diferentes. Felicidade pelo Armin ter realizado finalmente o sonho do bichinho, né? Desespero do Levi falando que a água do mar pode estar envenenada. E melancolia, porque apesar de todos estarem felizes, o Eren fica imóvel na água mostrando nenhuma expressão de felicidade. Ele aponta para o mar e diz Será que se matarmos todos que estão depois do mar, nós seremos livres? Será? Será? Faz o teste aí. Bora. Não, parece um pastor falando. E o titã fundador foi roubado por um homem da Ilha Paradis. Meu nome é Eren Yeager. Nossa, mano. Nossa, que foda a gente que ele faz. Engraçado, mas legal ao mesmo tempo. É... Mano, incrível, velho. Incrível. Segundo, nossa, assim, mano. Melhor canal, melhor canal que eu já assisti, que faz, tipo, essas paródias, assim, com outros, com anime, contando... Sei lá, claro que é uma paródia, né? Que ele fala também a história aí de um jeito engraçado e tudo mais, mas é o melhor, mano. Melhor. Deixa muitos canais aí, fiquem a conclusão de vocês aí sobre quais canais eu tô falando, mas não diminuem um dos outros, porque tem vários canais que são bons nisso também. Mas o dele aqui é o mais engraçado, mano. O jeito que ele fala... A voz dele em si, eu não sei que estado ele deve ser, mas ele tem uma voz já bem engraçada, tá ligado? Que combina com esse tipo de brincadeira que ele fala durante o vídeo. E ele faz a história ficar totalmente engraçada e explicativa ao mesmo tempo, porque tem muita coisa que a gente nem lembra que ele vai explicando aqui, o cara vai aprendendo. E com certeza alguém que, digamos, tá assistindo ou quer assistir o anime e consegue ver praticamente a história que tá assistindo esse resumão, cara. Maravilhoso, tomara que ele continue trazendo esse tipo de vídeo e pelo app que ele tava analisando ali, parece que ele ainda vai ter muito mais pra trazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse react aqui, quiserem que eu traga mais, comentem aí, deixem algumas indicações aí. Se vocês tiverem gostado, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!